Então, Maninho, queria que você fizesse um balanço da participação do Vó Maria nessa primeira fase da Copa Morena, campanha invicta e agora a equipe é uma das favoritas ao título como que você vê o Vó Maria nessa nova perspectiva? Então, quero agradecer pela oportunidade de estar com você agora gravando esse vídeo pelo pouco tempo que treinamos por causa dessa pandemia conseguimos chegar ao nosso primeiro objetivo que é sair com as três vitórias dentro de casa e estamos rumo ao título, coisa que nós não tivemos há dois anos atrás que fomos vice-campeão perdendo o Pacoxinha mas estamos motivados a chegar de novo e tentar ser campeão dessa competição onde tem muitos times de alto nível, muitos jogadores bons e estamos aí na briga por mais um título na nossa carreira, na nossa caminhada Qual a importância de ter o professor Carlos Aracaki ali ao lado, coordenando o trabalho? Poxa, é um professor que a gente tem que respeitar muito foi campeão jogando, foi campeão sendo técnico hoje, pela segunda vez, está dirigindo o nosso elenco e estamos abraçando ele para a gente chegar ao nosso objetivo, irmão e agora teve uma mudança no regulamento da competição antigamente ia direto para o mata-mata já na segunda fase agora é importante ter um grupo grande porque teremos ao menos umas três, quatro fases com o grupo e o grupo de vocês até brincava ontem que está recheado de atletas rechear jogadores, vai ter rodado com ótimos jogadores nem sendo relacionados ali uns 16, 17 garotos ali que é uma condição muito boa como você vê a importância de ter esse elenco grande numa sequência de jogos porque vai ser jogo praticamente toda semana três jogos cada rodada, expulsão, expulsões, lesões vocês estão bem preparados para isso, né? Sim, sim, a gente estamos se doando ao máximo, né? nos treinamentos trouxeram uma garotada, velho, para dar uma força mais para a gente tipo, temos a gente que é mais antigo e estamos aí treinando bastante, se doando para ver se a gente consegue chegar ao nosso objetivo lá em cima que é o título da Copa Morena E para finalizar, queria que você falasse sobre o gol que você marcou nesse final de semana, uma bela batida de fora, né? Um dos gols mais bonitos que você fez na Copa Morena? Olha, um gol, tipo assim, oportunidade a gente tem muita, mas a gente tem hora que falha muito na finalização conseguir fazer um gol, ajudar minha equipe e sair com mais três pontos e garantir nosso 100% de aproveitamento dentro de casa Música 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 Música